Pão de 3 e 4, cobrado da putaria Vai de jeito velho, quero que bota na chata hoje só um pouquinho Só fica de 4, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca Machuca, 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 me saca a peruca seu filho é da puta Machuca, 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 me saca a peruca seu filho é da puta Machuca, 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 me saca a peruca seu filho é da puta Machuca, 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 me saca a peruca seu filho é da puta Machuca, 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 me saca a peruca seu filho é da puta Machuca, 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 me saca a peruca seu filho é da puta Machuca, 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 me saca a peruca seu filho é da puta Machuca, 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 me saca a peruca seu filho é da puta Eu lembro de Jane, ele me me chocará Não tem que dar de força Porque eu sou safada, vai de Jane Vamos para, vai de Jane, vamos para Vem, vem comer de força Porque eu sou safada, vai de Jane Vamos para, vai de Jane, vamos para Vem me comer de força Porque eu sou safada, vai de Jane Vamos para, vai de Jane, vamos para Vem me comer de força Porque eu sou safada, vai de Jane Vamos para, vai de Jane, vamos para Vem me comer de força Porque eu sou safada, vai de Jane, vamos para Caraca gente vem me glúteci Vem me Lydia e Jesus Eu quando sei lugares Infocultman Bate dentro do cuito Mas cega dentro do cuito Meninho para superiço Van chili para superiço Vão Chang'e Vai numa列ondada Valисс Sangue Meninho para superiç Seu fã do ano, sei quem sabe, fui rirona Seu fã do ano, sei quem sabe, fui rirona Seu fã do ano, sei quem sabe, fui rirona